Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carminho, é um prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. E quando a gente fala de boa música, é claro, o cante alentejando tá mais do que inserido nesse assunto. A música de hoje é Trago Alentejo na Voz. Muita gente me pediu essa reação, mas foi muita mesmo. E a todos que me pediram, muitíssimo obrigado. Já vai se preparando aí, o vídeo já vai começar, pega uma bebidinha bem gostosa, já convida seus amigos aí nas redes sociais, compartilha o vídeo lá, fala pra galera vir conhecer o canal do Johnny do Carminho, que é o canal da boa música, e vem reagir comigo! E de braço dado, contigo a meu lado, é de lá que eu venho. E de braço dado, cantando ao amor, plantamos o gado, papo e de azeite de flor. E o vento no grado, refresca o calor. E de braço dado, contigo a meu lado, cantamos o amor. Trago Alentejo na Voz Há rios de todos nós, que te perdes na corrente. Há rios de todos nós, que te perdes na corrente. Há planícies sonhadas, há incender de olivar. Há eventos na madrugada, que me trascendem de mais. Há eventos na madrugada, que me trascendem de mais. Há eventos na madrugada, que me trascendem de mais. Amém. Bebendo água nas fontes Ai pastores de ansiedade Bebendo água nas fontes Ai sede das tardes quentes Ai lembrança que me alcança Ai terra, praia de gente Nos olhos de uma criança Ai terra, praia de gente Nos olhos de uma criança Amigos, amigos Papoilas do trigo Só lá eu as tenho E de braço dado Contigo ao meu lado É de lá que eu venho E de braço dado Cantando ao amor Guardando soldado Papoilas em flor Que o vento numbrado Refresca o calor E de braço dado Contigo ao meu lado Cantando ao amor E de braço dado Cantando ao amor Guardando soldado Papoilas em flor Que o vento numbrado Refresca o calor Refresca o calor E de braço dado Contigo ao meu lado Cantando ao amor 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 Contigo Eu nem sei se é errado Se é deselegante Mas ó Eu vou aplaudir tá A qualidade É magnífica Eu não só como músico Eu aprecio isso até como historiador também Você ouve essas músicas Você já sabe que isso remete a uma época Que mesmo que eu não tenha vivido E nem tenha Nunca pisei em Portugal até hoje Ainda É um isso Eu sei que esse é um erro Que eu vou corrigir logo em breve tá Mas Eu nunca fui pra Portugal Eu não conheço Portugal Mas A gente ouve essas músicas Elas já automaticamente Nos transportam Pra esse país Magnífico Ainda mais assistindo ao vídeo Vendo essas paisagens históricas Esses vilarejos portugueses Acredito que seja Da região do Alentejo É É um negócio Que traz uma sensação Muito boa Eu vou rodar Portugal inteiro Assim que eu chegar aí Eu faço questão de conhecer Tudo que eu puder Mas meu amigo É isso aí Eu vou parar de falar Já tô falando demais Então te vejo no próximo vídeo Muito obrigado por ter ficado comigo até o final E se inscreva aí no canal hein Antes que eu me esqueça Se inscreva aí A gente fica sendo amigo E você vai continuar recebendo As melhores músicas do mundo aqui Fui! E de braço dado contigo A meu lado Cantamos amor Tchau!